Quando o resultado desse exame veio, o doutor me chamou, o doutor aqui no Cape Cod Hospital, o oncologista, ele foi e falou assim, Dr. Love o nome dele, ele falou assim, André, eu não sei o que falar para você, porque você tem, está aqui a prova de que você tem, mas no CAT scan não está mostrando que você tem. A partir dali, daquele dia, eu entendi a mensagem. E eu comecei para esses doutores, enfermeiro, doutor, para todos eles, falar de Jesus, falar do Jesus que faz milagre, e comecei a declarar que em nome de Jesus eu não tinha nada. E esse doutor, ele sempre falava assim, a fé ajuda, a fé ajuda, e graças a Deus, a paz. Aí ele foi e falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para Boston, para uma segunda opinião, você vai ver um doutor lá que faz 35 anos que ele só mexe com isso, só com o câncer de melanoma. Especialista. Especialista. Na Universidade de Boston. E marcou, eu fui lá para ver esse homem, e chegou lá, esse homem queria me dar, fazer tratamento, em mim, de qualquer jeito, eu falei assim, ô doutor, eu tenho um exame aí que prova que eu não tenho mais nada. Não, e tal, e tal, e tal. E queria porque, insistindo que eu fizesse tratamento de câncer, né? Que tem muita, nessa área onde que o câncer apareceu em você, tem muita coisa nova que está saindo, e tal. Porque ele foi e repetiu, esse de lá de Boston, que eu tinha um prazo curto de vida. Perguntou das minhas crianças, eu falei a idade deles, ele falou assim, se você pode ter mais seis, oito meses junto com ele, você não quer esses seis, oito meses? Eu falei assim, quero. Mas Jesus me curou. E eu comecei a declarar para eles, por mais que eles não gostam de escutar... Mas ele falava que você tinha só... Só tinha mais de seis a oito meses. Esse de Boston falou de seis a oito meses de vida, e o daqui de Ryan falou que eu tinha aí um ano de vida. O de Boston, ele falou assim, imagina a tua vida como um copo de água, cheio até o meio. Você pode olhar ele, e entender ele do jeito que você... Quiser, meio cheio, meio vazio. Isso. Aí eu tive essa visita com esse doutor lá. Ele foi, ele ordenou um outro, um segundo exame. Só que esse exame eles injetaram, eles me deram dois litros de um magnésio, a gente não sabe, eu não sei o nome daquilo, mas um negócio muito doce para mim beber. E eles injetaram um negócio na minha veia e colocaram eu num lugar fechado. Ninguém não podia ficar lá, acho que por causa de radioatividade, essas coisas, né? E ali, aquele produto ia circular no meu corpo e ia mostrar as partes que estavam infetadas. E fizeram um segundo CAT scan lá. Passou o tempo tudo, eu vim para casa e eu vim para casa muito triste aquele dia, porque eu fui lá com as minhas esperanças muito altas, porque eu já tinha um exame provando que eu não tinha nada. Sim. Chegou lá, ele me colocou para baixo e eu voltei chorando no caminho. Eu voltei chorando no caminho e eu cheguei em casa, eu falei para a Viviane, se eles pedirem para mim voltar lá de novo, você vai ter que ir junto comigo, porque se eu não conseguir dirigir na hora de voltar, você dirige, né? Aí eles marcaram para mim voltar lá e a Viviane foi junto comigo. Chegou lá, esse doutor, ele ficou, eu e a Viviane sentado de frente para ele, ele ficou uns 30 minutos de frente para o computador e não falava nada para a gente. Nossa. E nós ali esperando ele, né? Torturem. É. E ele mexeu, 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 mexeu. Ele foi, ele falou assim para mim, ele falou assim, eu voltei de Boston, de, de, eu voltei de Chicago, eu tive uma palestra lá com mais ou menos 300 doutores só da área de melanoma, a cancer, e o teu assunto foi discutido lá, nessa palestra, porque até hoje eu nunca vi isso. Eu tenho dois CAT scans, o daqui do Cape, né? Sim. Não fiz mais o que eles tinham feito lá. Eu tenho dois CAT scans aqui que prova que você não tem nada no teu corpo. Aí eu falei para ele, glória a Deus. Glória a Deus por isso. O meu, o Jesus que eu sirvo, ele cura. E aí eu, você, você fica muito feliz numa situação dessa, né? Glorifiquei a Deus ali na presença dele e ele, é, fé ajuda, fé ajuda e tal. Eu falei assim, eu falei assim, doutor, todos nós temos que passar por alguma situação na vida, por mais que você não acredita. Se um dia você passar por uma situação que tudo que você estudou não tiver resposta para você, você lembra dessa conversa que nós estamos tendo hoje? Naonde que você estiver, você pede para Jesus que ele é a resposta. Glória a Deus. E falei de Jesus ali para ele naquela situação, né? Mas ele falou assim, você está entendendo direitinho o que eu estou te falando, não está? Eu falei assim, eu estou. Ele falou assim, você, você é mais saudável do que eu, o doutor falando isso, e do que a tua esposa, porque eu não tenho nenhum CAT scan, eu não sei o que tem no meu corpo. Aí ele foi e perguntou para a Viviane, você já fez CAT scan? A Viviane, não. Ela também não sabe o que tem no corpo dela, mas você tem dois, que prova que você não tem mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.